Hum, que fruta boa, hein? Oxi! Oh, o que é isso, hein? Dante, vou comer, vou comer. Oh, misera. É a última, é a última. Ai, é minha, é minha. Ai, é minha. Ah, que delícia, hein? Agora eu vou matar ele, agora eu vou matar. Hum, gostoso. Coitado do bichinho, já morreu. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que salvá-lo. Ai, salve, 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 salve. Ai, meu Deus, vai bater. Salve, salve. Ai, que alívio, salvei, hein? Que cara escroto na porrada agora, hein? Ai, que delícia. Ai, toma, viu? É meu. Hã? Ai! Ai, onde eu tô mesmo, hein? Oxi! Ah, perto do meu sonho? Ai, que maravilha. Agora, agora eu vou comer, agora eu vou comer. Ai, minha alma, saindo da boca. Ai, que maravilha, hein? Agora eu quero comer. Olha lá, olha lá.